Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, lida pra chuchu Quando eu tô na pior, ela tá na melhor, ela me dá tudo Com ela não tem cara feia, tudo é lhe querida, tudo está legal Com ela não tem peito duro, nada é duro, ela é genial Gosta de uma maluquice, mais de caretice, ela tem amor Eu gosto da americana, não faz dela, eu me peço por favor Tô gamado nela, vou tomar Coca-Cola, mas ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Tô gamado nela, vou fazer com ela uma transação Mas ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim A senhora no espelho, me arruma no dia inteiro Ela nem olhou pra mim A senhora no espelho, me arruma no dia inteiro Ela nem olhou pra mim Como quem guarda a lembrança, abracei a esperança Confiei no grande amor O espelho, me arruma no dia inteiro Tomei a deba de cheiro, faz ser sonhador Com o mirário floria, coração de alegria Me provar que bando-lhe Chega o peito, uma deseja, agora manda-me beleza Nem sequer olhou pra mim Chega o peito, uma deseja, agora manda-me beleza Nem sequer olhou pra mim Queria ter você agora Queria ter você feliz Queria ter você agora Meu amor do chão Eu queria feliz Queria ter você agora Queria ter você feliz Queria ter você agora Meu amor de outrora Eu queria vez Aquele meu domingo Pente me deixar Carente me faz falta, falta Queria ter você Amado Eu curto o caixão Com tua calma Aquele beijo envolvente Me deixar Carente me faz falta, falta Aquele fim de triunfada Com tua calma Com tua calma Vai! Valeu, velho, um abraço, meu irmão Valeu, velho, um abraço, meu irmão Eu vou te dar um abraço Obrigado.